O Jota, um, dois, cinco, seis ou oito? É, dois. O Grossauro, sim, mas você tem que entender que a gente tem que fazer piada das merdas. É, mas piada da merda é sempre a melhor. O Jota, eu sou essa merda aí. Eu sou essa merda aí. Você é familiar? Você conhece esse quadro? Não. Não tem problema, a gente explica. Jota, é o seguinte. Tem uma coisa, uma frase, um jeito de falar, assim, bem peculiar, que o Pedro Certezas é um grande admirador, que ele fala uma atrocidade e depois ele fala, eu sou essa merda aí mesmo. Eu acredito nisso, entendeu? Eu sou isso aí. E aí, no eu sou essa merda aí, você tem que trazer a sua opinião merda, seja sobre a vida, sobre culinária, sobre futebol, sobre o que você quiser e você vai ter que defendê-lo aqui, perfeito? Certo. Então, Otávio, o nosso papel é novamente atacar o idiota, perfeito? Ah, beleza. A gente traz aqui o convidado para brigar com ele. Show. Ô, Jota, qual é a sua opinião impopular, merda, que você tem para partilhar conosco? Cara, a gente caiu nesse lado da música aí, né? A minha opinião impopular é relacionada a isso também. A gente tem que falar que o samba e o pagode, eles estão muito ligados ali um com o outro. Veja lá o que você vai falar, hein, Jota. É. Ele está aproveitando que eu certeza não está aqui. Nossa, você vai fazer isso, eu acredito. Até hoje, assim, o samba raiz, pelo amor de Deus, eu sei que é o início. Porra. Cara, mas assim, não tem condições nenhuma, essa que é a verdade. E... Calma aí, que eu me perdi. Eu sou essa merda aí mesmo, é defender o samba ou agora eu esculacho o bagulho? É uma opinião sua que você acha que muita gente não vai concordar e você vai falar, eu sou essa merda aí, se você está esculachando o samba... Ah, correto, correto. Aí é por tua conta e risco, porra. Do Zeca Pagodinho para trás... Aham. Esquece. Merda. Horrível. Zeca Pagodinho para trás, não tem condições. Cartola. Inclusive, eu tenho certeza aí, se Deus quiser, ele não está escutando isso. Cartola também, pelo amor de Deus, cara. Zeca Pagodinho, porra. Ah, vem aprovar meu rush. Ih, esse não é isso, não é isso. Sabe que não tem a rush. A hora do rush. Não tem condições. O pagode, o samba, o pagode começou a ser interessante a partir do... Esse é o Zeca Baleiro, cara. Mas o pagodinho, estou com esse aí, estou com o... Então, para mim, cara, ó, samba não tem condições nenhuma, tá? Essa eu sou essa merda aí mesmo. Chame a polícia, porra. Agode melhor. O 9-0. Primeiro, quero dar os parabéns para o Jota, que ele começou ali, aí depois ele ficou na dúvida. Ele começou atacando. Ele achou que ele ia fazer os dois papéis, Otávio. Exato. Ele achou que ele ia atacar e defender ao mesmo tempo. Ele achou que ele ia ser o boxe do boxe do padre. Caralho. Kevin De Bruyne. Aqui, ó, o Jota, ele está mais perdido do que o padre do balão, velho. Está completamente perdido, porra. Não, assim, eu não preciso nem atacar o Jota agora, Otúlio. Ele já fez isso por conta própria, porra. Né? Porque eu acho que, no fundo, ele queria defender o samba. Quando ele começou a atacar, ele falou, putz, cara, olha a merda que eu estou falando. Era melhor eu defender, né? Aí ele tentou voltar atrás, só que já era tarde demais. Porra, caralho, respeita o samba. Idiotas autodestrutivos hoje no programa, né? Exato, eles estão se implodindo. Agora o Jota. E o Jota, é o seguinte, cara. A única coisa que eu parcialmente concordo com você é o seguinte. Falta renovação no samba. Mas o samba é maravilhoso. Perfeito. Talvez pode faltar renovação no samba. Isso aí a gente pode, talvez, até concordar. Mas você questionar a qualidade do samba, você está de sacanagem comigo. Ouviu um Doni Ivone Lara, né, Otúlio? Pô, que isso? Bate no coração, pô. E você tem sorte que o Certezas não está aqui, tá? Exatamente por isso que eu puxei isso aí. Se não, o Certezas ia ficar... Pô, ia tirar a camisa, mostrar a tatuagem, não sei o quê, ia apontar para os quadros dele. Pô, ia botar dedo na tua cara. Porque o cara é do samba, tá? É porque, olha, eu não sou a pessoa do samba que nem é o Certezas. Mas, cara, você há de respeitar. Porque, cara, é bom pá caraca. É bom pá caraca. Para não usar palavras piores, assim, mais fortes. E, assim, eu acho que o chat está com a gente, né? É óbvio. É óbvio. Mas, ô, 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 Jota, antes da gente, quem sabe, argumentar mais, eu quero só que você diga, assim, para não ficar feio, entendeu? viu? Sabe Tropa de Elite? Quando pede a 12 e aí o baiano fala, na cara não, eu tô respeitando, entendeu? Diferente do filme, eu tô respeitando. Então, assim, você realmente se confundiu? Claro que eu gosto de samba pra caralho, porra. Eu ia defender o bagulho. Puta que pariu. Fez merda, cara. Fez merda. Mas eu sou essa merda aí, eu confundo os bagulhos, cara. Olha lá, agora você entendeu o creme do quadro, porra. Você é essa merda aí, porra. Essa merda que não entende o que tem que falar na hora que tem que falar, porra. É isso. Tá explicado. Então vamos dar as mãos, ó, e concordar que você é um completo idiota e você é essa merda aí. Salve de palmas. Salve de palmas para um idiota legítimo e comprovadamente legítimo que é o Jota, mano. Perfeito.